Música Em menino Alucanek durante o confronto em Nagarzo, Balcão. Quarta-feira, mais ou menos, tuco se roubalam, horas Timor-Leste, mas o confronto é entre o jovem e a área Nagarzo, posto administrativo Balcão-Vila, município Balcão. Segundo comandante polícia, município Bocão, Superintendente Asistente José Casimiro de Carvalho, atir cronologia o acontecimento. Comandante Atuton, caso não é desconfia, envolve membro grupo artes marciais. Seu departamento de emergência no Ambulatório Hospital Regional Bocão, Claudineus Menis Atetan, sal emergência se mudou ni paciente, zovenaini hito ho kondisão kanek. Comandante Atuton, E aí E agora a paciência vai sair ali, a sala de cirurgia. Não será mais em lima zero. É um tratamento de cirurgia. De Downé, polícia continua a procurar o suspeito de sernebê. Relavação toda a vítima cirurgia e a arena garzão. Feliciano Venancibelo, Jemén.